veja que lindo ficou este vaso com efeito de concreto granilite mas foi feito com cimento e isopor este vaso tipo bacia é ideal para plantar rosas do deserto eu sou Maria Amélia Mendes seja bem vinda a mais um vídeo do canal para fazer este vaso usei duas bacias uma como molde e outra menor como contramolde passei óleo de cozinha como desmoldante para que o cimento não agarre e não molde passei também na parte externa do contramolde e preparei a massa de cimento e isopor com 2 kg de cimento, 6 kg de argamassa AC2, 4 litros de isopor triturado, 3 litros e meio de água e 16 ml de aditivo plastificante usei um pote de plástico como medida coloquei a massa no contramolde e dei batidinhas para retirar todas as bolhas de ar então encaixei o contramolde e preenchi o interior do contramolde com pedras para fazer piso aguardei 48 horas para então retirar do molde se houver dificuldade para retirar o molde tem uma dica legal é só você jogar água quente e ele sai com facilidade você pode passar um pedaço de concreto para corrigir as imperfeições da borda do vaso deixá-la lisinha ou então use uma lixa bem grossa e com uma lixa d'água número 80 lixa toda lateral do vaso para deixar os pedacinhos de isopor aparente mas marque aí sua presença deixe o seu like neste vídeo se você não é inscrito no canal inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados observe que os pedacinhos de isopor ficam aparecendo e então é hora de derreter esse isopor com solvente thinner eu passo o thinner em toda a lateral do vaso só na parte externa e aí na borda superior observe que já vão ficando os buraquinhos e então depois de algumas horas lavei este vaso e preparei a calda para impermeabilizar o interior do vaso com meio copo de água duas colheres de cola branca pva é importante dissolver a cola primeiro na água e depois acrescentar cimento e então passe no interior do vaso para corrigir as imperfeições e deixar o vaso impermeabilizado então preparei a pasta de rejunte o rejunte é usado para preencher aqueles espaços entre os pisos de cerâmica usei um pedaço de borracha de chinelo usei um pedaço de borracha de chinelo com água a lateral do vaso e com esse pedaço de borracha então apliquei a pasta de rejunte pressionando para preencher todos os buraquinhos na borda do vaso eu passei com o dedo pressionando e assim preenchendo todos os buraquinhos que ficaram usei um pedaço de embalagem para improvisar esta espátula e assim retirar o excesso desta pasta de rejunte passei a sobra de rejunte no interior do vaso passei a sobra de rejunte no interior do vaso depois que secou eu lixei toda a lateral do vaso usei uma lixa para a parede número 120 fiz os furos para drenagem de água eu limpei com um pano úmido toda a lateral do vaso para retirar o pó e então com uma fita adesiva marquei o local para fazer um detalhe uma listra metálica misturei a cor ouro e a cor cobre aí a tinta para artesanato e então pintei este detalhe se você não tiver a tinta metálica pode pintar também de branco ou preto ou vermelho use uma cor contrastante que vai ficar legal também finalizei o vaso passando a resina acrílica à base de água eu passo a resina na parte externa do vaso para protegê-lo do sol e da chuva e também passo a resina na parte interna para proteger da umidade da terra assim eu tenho um vaso muito durável e aí está o vaso pronto se você gostou comente aí e compartilhe este vídeo com seus amigos não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida inspire-se, acredite, lute, conquiste e acima de tudo seja feliz assista também outros vídeos do canal e compartilhe este vídeo nas redes sociais seus amigos vão gostar muito obrigada por assistir até o final tchau